Quem tem filho sabe como a autonomia infantil pode ser complexa de se lidar, especialmente durante os primeiros anos de ensino. E é importantíssimo estimular essa independência e autoconfiança desde cedo para que exista um amadurecimento cognitivo. Nós convidamos aqui a professora Yasmin Tuani para falar sobre esse assunto. Realmente dá para resolver essa situação de uma forma diferenciada, Tuani? Você como professora, a gente sabe que passamos praticamente quase um ano com os filhos dentro de casa e agora vamos ter que nos adaptar ao diferente, principalmente as professoras, né? Porque a gente fala muito dos filhos da gente, a gente fala muito das mamães, mas é impressionante como as pessoas esquecem até as professoras. É verdade. Ela fala de um jeito. Eu falei de um jeito. Não, porque é verdade mesmo. Esse momento de retorno, principalmente, está sendo muito difícil, tanto para os alunos, quanto para os pais, quanto para os professores, né? 2020 foi um ano totalmente atípico. Nossos alunos não estavam preparados, nossos professores não estavam preparados, os pais também não. Principalmente para poder lidar com esse desenvolvimento da criança estudar em casa, com essa preparação, né? Então, foi um momento muito difícil. E os professores também não estavam preparados, principalmente no que diz respeito a usar a tecnologia. E na educação infantil ainda foi mais difícil, né? Porque a gente tem o problema da concentração da criança, a gente tem a questão de que a criança ainda está naquele desenvolvimento. Ela não tem esse entendimento todo para entender que não pode chegar perto do coleguinha. Isso. Que não pode ficar tocando. Não vai ser fácil. Acredito que já não esteja sendo fácil, já para as escolas que já começaram com as aulas, principalmente presencial, e para a professora também, porque eu acho assim, nesse contexto eu acabo colocando todo mundo na história. Porque tem crianças que vão estar em casa, crianças em sala, e a professora vai ter que se adaptar a esse mundo, de dar atenção para quem está aqui, online, na tela, e para quem está ali. E observando, um olho aqui e outro ali, como é o comportamento dessas crianças que estão ali presencialmente. Isso. E aí, como é que fica a questão do ensino nessa hora? Como é que fica essa participação? Olha, nesse momento, é essencial haver um planejamento. Os professores terem apoio tecnológico. Não é interessante que o professor fique sozinho na sala de aula, até por essa questão do gerenciamento. Os alunos, mesmo no ambiente remoto, eles já estavam acostumados em ter uma atenção do professor, né? E manter um espaço de diálogo, principalmente no chat, ali pelas plataformas de videoconferência. Então, o professor estar sozinho já não é uma ideia interessante para a escola, não vai ser muito produtivo. E, para os pais, é extremamente importante o acompanhamento da criança que está em casa. E o aluno que está no presencial, ele vai precisar ter ali aquele desenvolvimento da cultura de... da consciência da saúde coletiva, né? Da importância de você obedecer aos protocolos a respeito do combate ao coronavírus. Então, a escola, ela vai precisar promover vivências, experiências aos alunos que façam com que ele ressignifique essa ação de estar na escola, né? Esse ambiente. O que a gente percebe também é que, na hora do ensinar, a gente tem crianças que são crianças especiais, né? Crianças excepcionais, que precisam de um cuidado diferenciado, né? Algumas crianças autistas, elas também precisam de um cuidado diferenciado. Acredito que algumas mães não vão querer mandar essas crianças de forma presencial, uma boa parte, mas já tem outras que precisam mandar, porque essas crianças estão precisando desse lado social, né? Isso. E aí é bem mais complicado, porque as crianças que têm essas especificidades, elas precisam de ter uma rotina para poder se adaptar ao ambiente. Independente da situação, a rotina é o que vai facilitar a integração dessa criança no ambiente escolar. Então, vai ser realmente um momento em que os professores vão precisar pesquisar conhecimentos a respeito dessa característica da criança, os pais vão precisar estar próximos, e a escola vai ter que fomentar essas vivências, realmente, de fazer com que toda a comunidade perceba que a escola é um time, é uma união. E que mudou. E que mudou. O professor mudou o seu papel, o aluno mudou o papel, porque agora ele realmente vai precisar da autonomia. A prática vai estar mais presente? Porque, assim, na teoria, o escrever, o ler, talvez vá se tornar um pouquinho mais complicado. Vai. E a prática na escola, ela é sempre necessária. A escola é um ambiente de prática, né? E essa prática, ela ficou um pouco adormecida, foi um ano distante, né? Principalmente para os alunos que não conseguiram acompanhar em casa. Então, essa prática na escola, ela vai ter que ter a mediação. Os professores vão precisar continuar utilizando a tecnologia, porque a escola é um ambiente social e a tecnologia faz parte da sociedade. Então, vai precisar haver essa integração. Quais seriam as dicas? Para as mães, até para as professoras mesmo, e para os próprios donos de colégio. Porque, às vezes, você pensa que você sabe, mas eu acho que a gente está vivendo uma época de coletividade. Eu não sei tudo, você também não, e a gente tem que ter a humildade de descer um pouquinho e entender que cada um faz o seu papel, mas não é sozinha. Exatamente. Nesse momento, assim, o que eu vejo de mais importante é ter um planejamento baseado na personalização do aluno, desenvolver ali uma atividade diagnóstica já processual, não só no primeiro dia de aula, porque a gente está em um novo ambiente, né? Então, é preciso você ali escanear as condições, a realidade do aluno, o que foi que aconteceu, o que é que precisa melhorar. Então, nesse primeiro momento, fazer atividade de vivências com a participação dos pais, promover pequenas oficinas dentro da escola sobre a utilização da cultura digital dentro da escola, para que os alunos realmente comecem a ter uma outra visão das redes sociais, das tecnologias, do ponto de vista da educação. É importante também que, nesse momento, se tenha profissionais da psicologia, né? Psicopedagogos, porque tem alguns colégios que não investem, mas eu acho que nesse ano de 2021 se faz necessário. Até mais do que um, até mais do que dois, né? Para que a gente possa ter muita paciência. Esse é o momento de paciência dos pais, dos professores e dos donos de colégio, porque vai ser um momento de adaptação. Sim. 2021, eu costumo dizer que vai ser o momento supletivo e adaptação. O que você não teve de muito em 2021 vai vir para esse ano de 2020, vai vir para esse ano de 2021, somado ao novo. Isso, exatamente. É realmente um supletivo, um supletivo atualizado. Verdade. Quero agradecer, tá bom? Por você estar aqui dando essas dicas para a gente. Quem quiser tirar mais dúvidas com você, como é que faz? Pode me seguir pela rede social do Instagram. Eu também estou sempre acessível pelo WhatsApp. Meu Instagram é professora, underline, Yasmin, underline. E aí, lá a gente vai poder conversar, lá eu compartilho muitas dicas para os professores sobre motivação, autonomia, recursos educacionais digitais. Muito bom. E ter paciência, né? E ter muita paciência. O momento é de paciência. Eu acho que a gente precisa ter paciência. Principalmente quem está do outro lado da situação. Acho que os professores já foram muito pressionados nesse ano de 2020. Não pararam, essa é a verdade. Tiveram que se reinventar. Muito sem condição financeira de ter os aparelhos adequados para estar se adaptando a esse novo mundo. Então, acho que esse ano de 2021, cabe a mim, mãe, a você, pai, aos donos de colégio, respeitar muito os professores. Vocês viram a falta que eles fazem. Muito obrigada. Tá? E parabéns pela sua linda profissão, tá? E parabéns pela sua linda profissão.